Música Pois bem pessoal, ontem encerrei o vídeo que estava escurecendo Falei que ia vir cedo Pois aqui em Rondônia o clima é previsível Amanheceu chovendo muito Foi parar a chuva aproximadamente umas 3 e meia da tarde Retornei aqui no apiário Muito brejo, muito alagado Esse apiário aqui no período da seca Essa parte aqui é um lugar alto Aí fica sequinho para a gente trabalhar Agora na escassez não tem como Em alguns cantos está mais seco Como vocês podem ver Ontem eu trabalhei aqui com essa colmeia Vocês viram Mostrando aí para vocês que cada colmeia A gente se encontra em uma situação diferenciada Olha só É um curioca cantando bem ali Oh danadinho E aqui tem um brejo pessoal Ontem não estava assim Como eu falei para vocês Amanheceu chovendo aqui E agora eu vou praticar o manejo na outra colmeia O tal do curioca canta bonito Sou apaixonado Mas eu prefiro ele assim Solto Não tem nenhum preso Mas o curioca tem que ficar solto Bom pessoal O fumigador já está aceso E vamos ao trabalho De novo a abelhinha Veio nas minhas costas ali Primeiro dia quando eu cheguei ali Já vieram de encontro Vou trabalhar com esse enxame aqui pessoal Agora Este enxame tem vídeo no canal a respeito Mostrando para vocês aí O transporte com a tela Com escape invertido Mostrei todo o processo passo a passo para vocês E essa abelha aqui Ela é bem defensiva Então vou iniciar agora A troca de cera neste enxame Pessoal hoje eu estou com um macacão branco Num barro desse E esse macacão ficou um pouquinho grande para mim Fica até melhor para a gente trabalhar Fica mais confortável Quando vocês compram aí um EPI Maior do que o próprio corpo Você pode ver que ele ficou bem largado Você se sente bem confortável Eu vou demorar um pouquinho Para abrir essa colmeia E a última vez que eu abri ela Estava muito defensiva Em algumas colmeias A gente tem que caprichar um pouquinho Na fumaça Já vou retirar aqui a melgueira Cheia de abelha Enquanto menos a abelha aqui no ninho Facilita o manejo Nossa, está pesada de mel É muito bom Vamos lá. Vocês conseguem ver que ela está bem defensiva. A câmera só está filmando aqui na caixa, mas no macacão tem muita abelha. Quadro para troca. Alvéolo de zangão. Ali depois coloca na caixa. Esse enxame aqui passou sozinho para a caixa. Tem vídeo no canal dele a respeito. Olha aí, a bonita postura. Esse quadro aqui vai para a lateral. Aqui não vai ter como colocar muita cera, pessoal. E a caixa está completa. Aqui a cera pode vir para o meio da caixa, porque é um enxame super forte, como vocês podem ver, e defensivo também. Olha aí, bonito. É pretão, hein? É uma abelha muito agitada, não para em momento algum. A minha cera deu uma moiada. Chovendo muito aqui, eu deixei as caixas aqui no apiar e esqueci de tampar. Confiando que não ia chover, né? Na parte da manhã. Vamos ver esse quadro aqui da lateral, se eu tiro ele. Barrei no tripé da câmera. Nesse momento a gente vê a necessidade de trabalhar com duas pessoas no apiário. Um fazendo fumaça e o outro só no manuseio, né? Olha aí, quadrinho de melgueira, vou retirar. Tem muito alimento, vou fornecer para aquele enxame fraco de ontem. Olha aí, quantas abelhas, seus meninos. Esse enxame está top. Esse aqui também vou trocar. Alvéolo de zangão, um pouquinho de mel. Tem que trocar, pessoal, porque está começando a florada. E a gente não quer zangão, a gente quer abelhas operárias. Aqui também tem um favo muito feio. Com bastante zangão, já tirei. Dois, né? Olha que horrível que está. Eu vou passar o formão. Deixa eu ir em um lugar mais distante. Aí, como que tem que ficar. Aqui agora vai na lateral, pessoal. Se elas puxarem o alvéolo de zangão, de imediato, as abelhas colocam mel no quadro da lateral. E na próxima vez, agora, durante o período da florada, a gente já substitui ele. Então, vamos lá. Aqui é um quadrinho que está caindo. O que eu coloco por vez, é no máximo três lâminas. Então, vai uma aqui. Vou até modificar o esquema aqui. porque surgiu esse quadrinho com zangão. Um, dois, três, com crias. Aí, um de cerol violada, que é esse daqui, ó. Está vendo? Desce ele aqui. Impulsiono dois quadrinhos. E mais um com cerol violada. Agora vocês entenderam, né? Que cada caso é um caso. Cada colmeia vai ter uma situação diferente da outra na troca de cera. Quando o enxame é grande, as abelhas puxam rápido na cera alveolada. Agora eu vou devolver a melgueira. Essa abelha aqui também não passou fome. Aqui vocês vão poder ver, que ela tem muito alimento estocado. Essa melgueira ficou com dez quadros, por isso que eu não gosto. Além de fazer os favos finos, propoliza muito, né? Dez quadros é só no ninho. que a gente trabalha. Aí, como vocês podem ver, tem mel armazenado ainda. Bom, aqui o trabalho já está finalizado. Deixa eu colocar a tampa agora. E aí, como vocês podem ver, aí, os quadros que eu tirei. O que tem em pó ali, aqui eu vou colocar para o enxame fraco. E é um enxame super forte ali. Não está ventando. A fumaça fica muito tempo parada no ar.